Abertura 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 Bom dia. Tudo bem com vocês? Nossa, é uma honra estar aqui. E agradeço muito o convite da Endeavor em participar do primeiro eTalks desse ano. E acho que tem a ver com o trabalho que eu realizei com eles no final do ano passado. Que tinha a ver, inclusive, com a discussão que a gente vai fazer aqui hoje sobre o que é que a cultura tem para nos ajudar a entender como eu posso alavancar negócios ou por que, às vezes, o negócio não consegue andar. Por que eu não estou conseguindo os resultados que eu queria ou que eu tinha desenvolvido ou tinha imaginado ou o plano não funciona. Então, eu vou contar um pouquinho também do que a gente fez com a Endeavor e, usando a experiência da própria casa, dividir com vocês um pouco o caminho. Eu montei um plano de voo apenas para explicar por onde a gente caminha hoje. É muito difícil falar apenas, no meu entender, de como mexer com a cultura, se eu entender melhor o que é esse bicho chamado cultura. O que é que a gente chama de cultura organizacional? De onde ele vem? Para que ele serve? E, mais ainda, aonde ele vai bater na minha organização? Porque os empreendedores que eu conheço têm, normalmente, esse perfilzão. Eles têm uma tremenda ideia e eles saem fazendo. E eles vão levando gente junto com eles atrás dessa ideia, que é superlegal, e vão para a operação. Pensar em cultura e na organização é um trabalho de gestor. E, normalmente, é chato. O empreendedor acha chato ficar ali prestando atenção em algumas coisas. Eu quero sair fazendo. Eu quero ver o resultado. Eu quero ir além. Então, eu montei um pequeno roteirinho, um plano de voo da gente. Vou pedir que vocês me acompanhem. porque eu vou trabalhar com duas discussões, primeiro, para que a gente possa discutir quais são as ferramentas que eu posso utilizar, quais são os desafios que eu tenho que me preparar para superar. A gente tem que estar falando com a mesma linguagem. Então, peço licença para a gente fazer um contrapiso. A gente vai falar sobre o que são organizações, qual é uma forma de entender o que compõe uma organização, o que compõe a cultura e de onde ela vem. Como é que eu falo de cultura organizacional dentro de organizações? Onde é que ela aparece? E onde ela tem que estar no meu radar? Em que momento na minha organização ela tem que estar no meu radar para eu conseguir ir além? E, depois da nossa apresentação, tem tempo para fazer perguntas e respostas. Sintam-se à vontade. Cultural Web é a ferramenta que eu vou dividir com vocês, que eu utilizei, inclusive, com a Endeavor, para fazer o mapeamento, o que eu chamei de DNA da Endeavor. Qual é a cara da organização e como é que a gente preserva isso no processo de crescimento. Então, vamos lá. Rapidamente, só para... A gente está falando da mesma coisa. Toda organização, não importa qual área, não importa qual setor, ela pode ser pública, ela pode ser sem fins lucrativos, o setor 2,5, ou mesmo uma empresa pequena, é composta por quatro grandes dimensões. A estratégia, que é aquilo que a gente poderia traduzir muito simplificadamente como a definição do que a empresa ou a organização resolve fazer, o que ela faz e para quem. De certa maneira, a estratégia determina qual é o espaço que você vai ocupar no ambiente no qual você compete, seja ela a igreja, a Secretaria Municipal de Esportes ou a Giroflex. Tecnologia é uma outra dimensão que toda organização tem. Se você nunca pensou nela, ela também existe, mesmo que a gente não tenha essa clareza. Tecnologia não é computador. Tecnologia é o conhecimento que eu possuo e que eu uso para atingir o meu objetivo de estratégia. tecnologia é know-how, é conhecimento aplicado. Então, em uma empresa de consultoria, a tecnologia está com os consultores, ela não está necessariamente em um software. Às vezes, as pessoas confundem, imaginando que tecnologia requer capital pesado porque eu preciso de um software super inteligente para fazer mensuração de coisas e eu resolvo isso com post-it na parede. A questão é qual é o conhecimento que eu preciso para resolver. A outra dimensão que toda organização possui, formalizado ou não, com alguém prestando atenção ou não, é a estrutura. A estrutura organizacional não é apenas aquele organograma ou as caixinhas de onde estão as pessoas. A estrutura organizacional mostra como a organização aloca os recursos que ela possui. Não importa o tamanho da organização. A pergunta é onde está localizado o poder decisório? Quantas pessoas decidem de verdade? Está centralizada em um lugar só? Aquele calé ou gargalo para crescer. Quais são os recursos que a gente tem disponíveis em quais áreas? Grana, gente, espaço físico, acesso à tecnologia do sentido de computador? Estrutura vai além do organograma. E a última dimensão, não menos importante, normalmente a mais divertida, que nunca dá problema, gente. E eu adoro, a minha trajetória profissional lida com duas coisas. Venho da área pública, tenho mestrado em política de governo, gente e problema é onde eu me divirto. Algumas pessoas se estressam. Eu vou tentar dividir contigo que é possível se divertir também com o processo, mas eu tenho que entender o que está acontecendo, senão eu entro na briga. Pessoas, não é a última parte, mas é normalmente a que a gente pensa só quando surge o problema. Toda organização possui essas quatro dimensões. É isso que a gente chama de organização. Quer você preste atenção nessas quatro dimensões ou não, é isso que compõe qualquer organização. E as pessoas são o nosso foco hoje. Esse bicho esquisito que às vezes não faz o que a gente pede ou não faz o que foi combinado e deixa a gente bastante nervoso. E que, mais importante, cria um contexto ou um ambiente no qual as coisas acontecem. O trabalho do gestor é conseguir equilibrar essas quatro coisas, essas quatro dimensões. Então, é sistêmico, é dinâmico, é divertido e pode ser bastante estressante. Qualquer mudança em qualquer um dos pedacinhos vai alterar o equilíbrio do sistema. Eu modificar o meu posicionamento estratégico, eu ter um conhecimento diferenciado de como fazer meu negócio, eu comprar meu concorrente, eu contratar mais 15 pessoas porque eu estou crescendo. Qualquer alteração nessas quatro dimensões vai exigir algum tipo de ajuste em termos de gestão. Normalmente, o empreendedor não gosta muito dessa parte. Eu quero sair fazendo, então, já trouxe as 15 pessoas. O que mais você quer? Aí, fica para quem tem que tocar a parte de dentro resolver como é que a gente equilibra. Tudo bem? Então, quando a gente vai falando de organização e de impacto, esse é o mapa conceitual para a gente lembrar. E aí, vamos focar, então, em pessoas. E o que elas produzem quando estão juntas? Além de coisas divertidíssimas e problemas, às vezes, elas produzem uma coisa chamada, um fenômeno chamado cultura. e eu não sei o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em cultura. Talvez uma coisa muito ligada à arte? Talvez bonito? Cultura como coisa chique? Não? Mais ou menos? Cultura é um fenômeno que surge pela interação de pessoas. Então, a sugestão, e uma proposta possível de definição, se a gente estivesse aqui num curso com antropólogo e sociólogo, eu ia ter briga. Então, vou deixar muito claro. É uma forma possível que fica fácil de entender o que é essa coisa, que não tem nada a ver com o nível educacional. É muito comum a gente ouvir que as pessoas falam assim, aquele cara não tem cultura, e ele está se referindo à educação e não a isto aqui. Sugestão de definição possível é essa ideia. Cultura é tudo aquilo que um grupo de pessoas compartilha em termos de crença, valor, hábito, comportamento, conhecimento. é aquilo que faz com que o grupo se enxergue como grupo e como parte de algo maior. Isso é cultura. Então, independentemente do nível educacional que as pessoas possuam, todo grupo social tem cultura. Faz sentido? Às vezes é meio contraintuitivo, eu falo assim, mas eu não gosto daquele cara, não é que eu quero ser. Esta é uma outra história. mas eu entender que cada grupo social possui o seu conjunto de crenças e valores e hábitos é o primeiro passo para entender, inclusive, como que eu posso interagir quando eu mudo de ambiente, quando eu cresço, quando eu incorporo pessoas que não vêm da mesma referência aqui. Até que tudo bem? Bom, tem outra coisa. E, de novo, vou pedir licença se tem algum antropólogo, sociólogo, cientista político presente. Licença. É a minha cabeça, às vezes, de engenheira que faz essa diferença. Eu separei para só facilitar o processo de entender de onde vem esse fenômeno em duas grandes dimensões. Elas não são separáveis assim. É só para a gente entender. Esse fenômeno construído pelo grupo tem várias origens. Algumas que são compartilhadas por mais de um grupo social, outras que são específicas de um determinado grupo. Então, se a gente falar em formação, o contexto histórico. Qual foi a história que o grupo compartilhou? É um grupo social. E aí estamos falando de país, inclusive. Vamos falar de Brasil. Esse grupo social enfrentou guerra civil e, portanto, entende qual a importância de valorizar a democracia? Sim, não. Esse grupo teve invasão de algum tipo de povo estrangeiro. A história que o grupo compartilha faz com que ele construa e divida alguns elementos que são mais importantes no entender do grupo. Mesma coisa a geografia. ambiente físico. Ambientes físicos de muito calor talvez impactem aquilo que a gente enxerga como alimento ou aquilo que a gente enxerga como ser adequado a se vestir. Por aí vai o passeio. Esses dois são os grandes guarda-chuvas de qualquer grupo social localizado na mesma região. Mas a gente pode descer em outros cortes. Se eu pudesse fazer agora a comparação, a cultura é uma grande cebola. Tem várias camadas que vão compondo. E a gente tem que entender como elas funcionam. Eu posso falar que religião é um dos guarda-chuvas de formação do conjunto de valores e crenças que um grupo compartilha. Tenta convencer alguém que ele deveria ser ateu quando ele é muito religioso. Não tem acordo. Porque nós estamos falando de coisas que não têm nenhum ponto de contato. A outra coisa também, não necessariamente no Brasil, mas para quem trabalha fora do país, a etnia pode ser uma das diferenças. A gente fala da comunidade judaica, há duas divisões dentro da comunidade judaica. Para quem é de fora, eu não vejo a diferença. Para quem está dentro, eu sei que é diferente. Educação e profissão. Se você vem de uma família de empresários e profissionais liberais, aquilo que é valorizado como certo é uma coisa. Se você vem de uma família de advogados, é outra. Se é família de engenheiros, é outra. Bota todo mundo junto e vê o que acontece. É possível que a gente enfrente algumas dificuldades em se fazer entender. Onde vai manifestar esse monte de valores e crenças que a gente compartilha em absolutamente todas as coisas que os seres humanos produzem, o que a gente chama de artefato. Seja isso na arte que eu produzo, aquilo que a gente chama de estética, o conceito de bonito ou de belo, ele varia historicamente. A gente não tem a mesma concepção de beleza de muito tempo atrás, mas, enfim, vestuário, culinária. Para quem trabalha empreendimentos com alimentos ou perfume, lembra que isso é condicionado culturalmente. Nem tudo aquilo que eu acho que é gostoso os outros vão também achar. E, obviamente, isso aqui é uma geleia inteira. Toda vez que eu me visto de uma maneira, eu reforço um padrão cultural. Toda vez que eu sou ensinada a fazer certas coisas e por aí vai o passeio. Isto é o que a gente vai olhar numa organização ou quando eu viajo num outro país ou quando eu vou para o interior de São Paulo. Aquilo que as pessoas fazem e se manifestam é diferente de um lugar para outro. Essa cebola de cultura, eu poderia dizer assim, ela tem... Essa não é a minha concepção. Ele se chama Edgar Schein. É o autor que trabalha com a noção de camadas de formação de cultura. Daquilo que é mais visível, qualquer um enxerga, qualquer um imita, inclusive sotaque ou perde sotaque para ficar igual, que é símbolos. Os heróis que o grupo compartilha, quem são as pessoas importantes, é o fundador da empresa, foi um grande empresário, quais são as histórias que a gente compartilha e os rituais, que estão mais próximos do centro da cebola. E aqui fica a primeira dica. Quanto mais próximo do conjunto de valores que não são negociáveis, mais difícil você mexer para querer mudar, porque a pessoa vai surtar na cadeira. Ela não entende por quê. É que está tão dentro que fica difícil falar que pode ser diferente. Bom, para que serve? É verdade, essa pergunta que vale a pena. Para várias coisas. Primeiro, as pessoas conseguem se identificar com alguma coisa. eu consigo saber que este é o meu grupo. O Sérgio estava comentando. Eu fico na minha zona de conforto. Aqui é fácil navegar. Eu sei o que funciona, o que pode fazer, como falar. Quando a gente começa a namorar ou vai encontrar a sogra da primeira vez, você entende o que significa. Eu falo o que é diferente e o que é igual. E, normalmente, a gente vê primeiro o que é diferente. A cultura pode ser entendida como um grande software de cabeça. Eu não mudo o software. Eu posso expandir os slots. Infelizmente, a gente não faz upload que nem Matrix. Eu não consigo mudar a minha programação mental. Mas eu posso, com esforço e diligência, com disciplina, tentar aumentar a minha compreensão de outros pacotes culturais. Fica muito mais fácil comunicar quando eu estou em um grupo. Se a gente entra em uma empresa nova, a primeira coisa que você tem que aprender é como é que eles falam as coisas aqui. Porque, às vezes, eu tenho um jeito de falar das coisas e ali não é o jeito que funciona. Algumas empresas criam siglas. Na área pública, tudo tem sigla. E aí você se perde, inclusive, para entender. O novato não consegue navegar com a mesma facilidade. E a última parte, que é superimportante para quem é empreendedor. Se eu tenho os valores compartilhados e está claro para todo mundo, é fácil o processo de tomada de decisão. O que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, não precisa causar, não causa muito problema. Todo mundo está com isso muito claro. Por isso que se diz, quando a gente faz gestão em organizações, que a cultura organizacional pode ser uma grande alavanca e diferencial competitivo. Porque isso é muito mais difícil de se copiar. O produto eu copio. A patente expira. O prédio eu faço até igual. Mas a maneira como as pessoas pensam e interagem no dia a dia, isso depende de outras coisas. Então, eu vou falar o seguinte. Para fora, o iceberg é gigante. O nono do iceberg está para fora da linha da água. Então, aquilo que eu enxergo da outra empresa, aquilo que eu chamo de sucesso, aquilo que é bacana, a sede, a sala Harvard, o que quer que seja, isso é fácil, de certa maneira, de copiar. É a maneira como a gente fala. Assim que a gente faz as coisas aqui. De verdade, funciona debaixo d'água. De que forma, de fato, as coisas acontecem ali? Então, de maneira informal, as decisões são tomadas fora da sala de reunião e depois a gente comunica, ex poste. Existem relações familiares dentro da relação. Modifica a maneira como eu trabalho com o familiar. Trabalhar com o familiar é um outro desafio. Não vou nem entrar por aí. Mas empresas familiares representam um desafio plus. Porque em casa, no trabalho, estou discutindo a questão de casa. E aí, quem é funcionário, mas não é da família, fica meio perdido. Já viram o filme? Então, nem vamos entrar na gestão de empresas familiares. Mas a questão cultural é a grande tônica. É um lugar onde dói, onde pode ser a diferença para crescer. Bom, cada um com o seu jeito. Eu trouxe aqui alguns exemplos. e eu sei que o Sérgio vai falar bastante sobre o caso da Giroflex, que não tem certo e errado. E essa talvez seja uma beleza. Ele é um alívio para a gente nesse sentido. Ele é só diferente. Mas, ponto e vírgula, essa diferença pode representar a minha sobrevivência em certos espaços competitivos. Então, posso falar que as empresas são diferentes, mas algumas são mais adequadas para o tipo de público que atende ou para o tipo de espaço que se atua. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas e como elas se descrevem para fazer. Por que é importante a gente entender isso? Primeiro, porque a gente ensina as pessoas a trabalhar ali. E essa é a primeira coisa que a gente ouve. Você tem que vestir a camisa. E vestir a camisa significa aprender a maneira como a gente faz as coisas aqui. A segunda coisa é que, se ela é aprendida, ela pode ser desaprendida. Certo? Em tese? Certo. Se você já tentou parar de fumar ou mudar o seu hábito alimentar para perder peso, você vai ver que não é assim tão fácil. Entre a decisão e o comportamento de modificação, existe uma distância bastante grande. Requer disciplina, requer incorporação de novas práticas e, necessariamente, numa empresa, a presença de novos papéis de liderança. Pessoas que se comportem diferente. Para quem está fazendo recrutamento, por exemplo, é por aqui que eu olho. É essa matriz que eu quero ver. Será que se eu chamar esse cara, ele sobrevive aqui? Porque ele é muito bom, mas eu não sei se ele consegue lidar com a nossa carga cultural, o jeito como a gente toma conta, o jeito como a gente invade o espaço dos outros. Cada um tem a sua historinha, nem melhor nem pior. Certas pessoas sobrevivem, outras não querem nem chegar perto. e, mais interessante, para o bom ou para o mal, a cultura vai servir como um grande óculos social. A maneira como eu entendo o mundo é esse paradigma cultural. O que pode ou não pode, o que é espaço de competição ou não. Tem alguns aqui, então. Essa aqui é a cara da Endeavor. É a maneira como eles, inclusive, fazem recrutamentos. O que a gente quer? A gente quer um cara que tem a cabeça de dono, que bota para fazer, que tem foco em resultado, parará, parará. Por que será que... Onde que aparece a dificuldade, às vezes, de continuar com esse processo? Talvez quando você cresce muito rápido. Talvez quando você incorpore muito mais pessoas num tempo não suficiente para todo mundo aprender como é que faz para funcionar. Quando a gente tem cinco pessoas na empresa, dez pessoas na empresa, é mais possível que este tema não surja como um problema. Porque eu estou todo dia ali. Abre uma filial no Rio para você ver o que vai acontecer. Eu tenho a ideia, mas o processo de conduzir ali não vai ter a mesma presença. Então, a gente vai criar o fenômeno matriz filial. E também uma sensação de que estou largado, ninguém gosta de mim. Depois a gente pode falar as coisas que acabam surgindo com outros lugares. Aqui, uma outra forma, por exemplo, é uma instituição financeira que há o processo de fundir-se com um concorrente e falar que vamos criar o jeito único de fazer. Nem eu, nem você, um terceiro. Que é a grande saída em vez de ficar brigando com quem está mais certo. Lab Spirit é uma empresa de consultoria tem vários, tá? Isso aqui é o que eles colocam na página para ficar mais fácil as pessoas saberem o que elas podem esperar ali. Isso ajuda. Quando as pessoas vão atrás do trabalho ali, elas têm uma ideia melhor do que elas podem esperar. São seis itens ali. Eu coloquei só dois porque não ia caber, né, Estela? A gente estava olhando e ia ficar muito pequenininho. Mas o que me atrai e me chamou a atenção para colocar aqui foi a palavra Spirit. Qual é a nossa essência? Nesta empresa, o que é que nos faz ser tão diferentes sobre o que a gente gosta de estar aqui? É mais ou menos por aí. Falar da cultura da organização é trazer à tona aquilo que as pessoas não apenas acreditam, mas enxergam como sendo o grande diferencial delas no seu dia a dia e na vida, no impacto que elas causam. Então, tem coisas bem diferentes. Bom, sim, é. E eu com isso. Essa é uma pergunta que vale um milhão de dólares, né? A pergunta só se torna válida quando que eu tenho que começar a monitorar a cultura quando alguma dessas coisas acontece. Eu trouxe até aqui várias situações possíveis. Em todas elas, a cultura pode ser a sua pedra no sapato ou o grande obstáculo para ficar diferente. O nome que se dá para isso é cultural clash ou choque cultural, que não é assim. Ah, talvez não dê. Vai acontecer. Se você não acredita em mim, lembra o que foi entrar com um casamento entre famílias de ascendência histórica diferentes. Não vai dar para contar aqui, mas tem uma amiga que é descendente de italiano, ela resolveu casar com um japonês. Enquanto eles eram namorados, tudo bem, mas na hora que você junta a família, até a forma de fazer a celebração do casamento era diferente. Barulho e música, jogar junto e falar baixo. Entendeu? Em algum lugar ia dar problema. Não tem problema se ainda é só namorado. Quando a gente tem que criar filhos, a coisa pega, porque aí vou ter que tomar uma decisão do que é que a gente valoriza como o mais importante. Fazendo as devidas adequações, é a mesma coisa. Quando eu faço um crescimento acelerado, incorporei muitas pessoas, vai aparecer essa dificuldade. Quando eu tento casar com um concorrente, vamos lá, casar com a sogra, vamos ver se você vai ficar feliz. A analogia ajuda porque você fala, cara, como é que eu vou juntar forças com o cara que eu mais odiava até então? Do ponto de vista financeiro, os analistas podem falar, vamos ter ganhos de escala, vai ser uma grande alavanca, vamos consolidar mercado. Mas o que a maior parte dos analistas financeiros esquecem na diligência é se existe aderência possível entre as organizações. E aí não é de se estranhar que 75% das fusões, isso é resultado de Wharton. Aqui no Brasil, a gente tem um dado um pouquinho menor. Elas dão errado. E não na operação, no soft side. Elas dão errado porque as pessoas se odeiam, elas dão errado porque elas não trocam figurinhas. Lembra da Autolatina? Não é uma questão de mais tempo junto. Tempo sozinho não resolve nada. Eu posso continuar odiando você para o resto da vida. Para eu conseguir criar algum tipo de sinergia, eu preciso de ação deliberada do gestor. E tem uma outra coisa. Aquilo que eu enxergo de um jeito pode ser percebido de outro. Isso aqui é uma campanha de uma instituição financeira. Mas, às vezes, isso barra até na maneira como eu enxergo que oportunidade ou que pode ou não pode ser feito. Às vezes, eu acho que uma coisa super fashion, e outras pessoas encaram isso de uma maneira bastante diferente. Nem certo, nem errado. Diferente. A comunicação do HSBC era bem assim. A gente consegue entender que, para você, certas coisas têm significado distintos. E esta é uma comunicação que te ajuda, como empreendedor, a entrar em outros mercados. Se a sua estratégia é mudar a área de atuação, ir para um outro estado ou ir para o interior de São Paulo, meu amigo, acorda. Não é porque a gente é brasileiro que é todo mundo igual. Somos muito diferentes. E eu errar na comunicação aqui ou no recrutamento das pessoas, eu não entrego resultado. Você pode ter uma ideia brilhante. Ela não é implementável. Tudo bem? Só para falar, a ferramenta é relativamente simples, mas é melhor quando a gente tem um repertório como esse para poder pensar. Onde eu tenho que olhar? Bom, vamos lá. Lição de casa. Se você está pensando em fazer mudanças ou está achando que alguma coisa está parando na implementação ou gostaria de crescer, vale a pena checar como anda o paradigma da sua organização nessas seis dimensões. Quais são as histórias valorizadas? Quem são os heróis que todo mundo se conta? Qual é o evento crítico que normalmente é valorizado? Chega uma pessoa nova, você fala, putz, você tem que entender. Desde que ele fundou, blá, 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 blá. Quais são as palavras utilizadas? Quais são as rotinas que a sua organização tem? A primeira coisa que a pessoa vai entrar ali no dia de trabalho, ela vai encontrar o quê? O cliente pode esperar o quê? Que tipo de coisa, se você mudar, vai causar um impacto gigantesco das pessoas falarem e, puxa, ficou diferente. É o logo? É a disposição de sala? Quais são os rituais? Tem celebração? Vocês nunca celebram. Não fez mais com a obrigação. Quais são os símbolos? Aqui, aqui da briga também. Qual é o jeito certo de se vestir? Você incorpora pessoas de uma geração diferente, o repertório do que é certo de se vestir pode dar problema também. Qual é a estrutura de poder que se tem? Quem toma decisão? Existem, eu chamo de eminências pardas, que estão no bastidor, que influenciam a tomada de decisão. Isso é claro. Não adianta esconder. As pessoas sabem. Lembra? Debaixo da linha d'água. A estrutura também da organização, ela é mais alinhada? Ela é muito hierárquica? Ela tem espaço de apelação? Como é que funciona? Se cada uma dessas a gente conseguir passar, você vai conseguir fazer duas coisas. Primeiro, mapear como está. Às vezes. E, de preferência, elencar aquilo que você enxerga que é ponto repetido. Em todos os lugares, eu vejo que há uma sensação muito grande de que é importante o controle do dono. Portanto, é possível que um traço da cultura é que ela é centralizadora e é o dono que faz. Então, não adianta você falar que vamos contratar pessoas para serem gestores. Eles falam que nem a pau, porque, se eles não tomam a decisão, eu estou fora. Então, eu espero. E aí, todo mundo espera. E aí, o cara fica bravo porque ele contratou gente para tomar a decisão e ninguém toma. Há uma dificuldade de entender o que eu estou sinalizando para as pessoas. Se eu puder fazer o comentário, é que nem quem está educando a criança quando tem três anos de idade grita para conseguir as coisas e você grita com ela. Para de gritar! E, hoje em dia, ela responde. Você também está gritando! É isso. A cultura é aquilo que eu vou construir na interação cotidiana. Não adianta eu falar que está na regra, escrevi, eu decreto. Eu vou ter que fazer, de alguma forma, uma escolha do que é que eu vou ter que monitorar para mudar e mapear especificamente a distância entre o que eu tenho hoje e aquilo que eu gostaria que tivesse. E aí começa, então. Mudança à vista, plano de ação vai um pouco mais ou menos por aqui. O que que no seu entender está desalinhado com a estratégia que você tem de visão? O que que pode ser as grandes forças de alavanca? Quais são as situações ou fatores que poderiam ser reforçados? O que que você tem que abortar? Para agora, porque isso vai servir de obstáculo para um crescimento sustentável da maneira que você quer. As pessoas são muito rápidas em perceber se é só papo ou se é para valer. Dá risada, não. É verdade isso. Até porque eles falam assim, ah, tá, tá, tá. Vamos ver quem faz. Então eles esperam primeiro para ver se tem alguém que faz. E aí eu preciso, então, priorizar. Não dá para eu mudar tudo todo dia. Não dá para eu fazer todas as mudanças ao mesmo tempo. Eu trabalho com um empreendedor que ele acha que é possível. Até porque ele já decidiu e já botou no papel. Então ele fala, vamos por partes. Vamos priorizar uma coisa por vez. Porque na hora que você incorporar essa mudança, aí a gente vai para o segundo passo. Então escolhe o que é mais importante. E aí tem os quatro momentos que são importantes no plano de ação e não dá para esquecer. Talvez seja a grande sacada para frente. Quando eu tomar uma decisão, eu tenho que obrigatoriamente comunicar de maneira clara o que vai ficar diferente e o que tem que ser parado. Segundo, eu tenho que capacitar as pessoas. Elas não foram preparadas às vezes para tomar decisão. Capacita. E obrigatoriamente, tem uma outra pessoa perto dela que ela possa falar, ah, entendi, é desse jeito que tem que funcionar. Se é você que vai ser o role model, o papel, não importa. Você vai ter que estar todo dia monitorando a maneira como você fala, resolve, toma decisão. Eu tenho que ter alguém que ele olhe e fale, é desse jeito que eu tenho que ser e construir sistema de apoio. É um ciclo. Conseguiu incorporar a mudança, a gente vai para o próximo. Portanto, dá trabalho, é todo dia, são as pequenas coisas, senão a gente não consegue resolver. Para quem acha que as pessoas não gostam de mudar, vai um alerta. Se você já casou, já teve filhos, ou já mudou de emprego, você sabe que as pessoas mudam. o que elas não gostam é de serem forçadas a mudar sem entender por quê, e muito menos do que elas têm a perder. Essa é a mensagem final. As pessoas mudam. Eu preciso de direção para fazer a cruzamento desse mundão de água, porque quando eu não enxergo do lado de lá, eu prefiro ficar aqui, é a minha zona de conforto. Está bem? A gente vai abrir, então, para perguntas. Alguém fez, tem folhinha, a gente vai continuar falando. Muita água. A gente pode continuar falando dessas coisas, e o que fica na cabeça. Eu vou abrir para as perguntas. Pode sentar. Aplausos. 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 Obrigado.